Simone Ferreira Quando me dá um oi Eu fico só imaginando O que virá depois Uma foto ousada Uma frase picante Nesse WhatsApp eu apanho Se bate ainda Quero revanche Eu tô doidinha pra chamar de amor Sente teu cheiro Provar teu sabor Eu quis curar minha carência Com amor virtual Só não levei em conta O efeito colateral Eu tô doidinha pra chamar de amor Sente teu cheiro Provar teu sabor Eu quis curar minha carência Com amor virtual Só não levei em conta O efeito colateral Cê tá matando a pau Ah, cê tá matando a pau Vem comigo É um furacão de emoção Quando me dá um oi Eu fico só imaginando O que virá depois Uma foto ousada Uma frase picante Nesse WhatsApp eu apanho Se bate ainda Quero revanche Eu tô doidinha pra chamar de amor Sente teu cheiro Provar teu sabor Eu quis curar minha carência Com amor virtual Só não levei em conta O efeito colateral Eu tô doidinha pra chamar de amor Sente teu cheiro Provar teu sabor Eu quis curar minha carência Com amor virtual Só não levei em conta O efeito colateral Cê tá matando a pau Simone Ferreira com vocês Oi, que coisa boa Parabéns, vocês gostaram? Muito bom, né? Uma moça linda Tem uma voz linda demais Parabéns Simone, aproveita Passa o telefone de contato Pra show Quem quiser contratar você É só ligar pra quem? 119-7145-8254 A voz dela é bonita Não é não, gente? Gostou, Cidinha? Obrigada pelo privilégio de participar Pra mim é uma honra Não, prazer é nosso Te conhecer, estar aqui nesse palco com você Obrigada, gente De coração Quem puder Dá essa força Essa moral Acompanha lá Simone Ferreira Oficial Simone Ferreira Oficial Facinho achar Porque eu tô seguindo a Cidinha Olha aí, que linda Você sabe que eu sou minha Você sabe que eu não trabalho muito Meu Instagram Preciso até fazer isso Mas, ultimamente, eu tenho percebido Que tem um monte de gente lá me seguindo É bom demais, né? Eu sou uma Eu vou começar agora Vocês pedem pra vocês me seguirem lá também É que eu sou minha preguiçosa De ficar lá no Instagram Mas eu vou começar a ficar Meu amor